Está de chuva, está de chuva, está de chuva, e ali o campo, já viram? Vai ficar bom, porque o tempo que uns não gostam, para outros é excelente. Em dias como este, lembro-me sempre do Timáfra. Vamos lá ver o terreno dele lá. Olhem como está bonito o terreno dele. Foi ele que o deixou assim, já lavrado. Em dias destes, lembro-me sempre dele. Vamos lá recordar um vídeo onde ele estava contente, porque vinha chuva. Foi um vídeo gravado há dois anos, por esta altura. O que é que ia dar a fazer? Foi engatar o cartifesador para espalhar esterco. Vai espalhar esterco? Sim, ou seja esterco. Mas esterco é o que há para a e-mail, não? Há para a e-mail da merda, mas às vezes até tem bom falar. Outra não. Ah é? É, é. Mas cada vez há mais esterco. Mas cada vez há, é mais merda. Ah é, é diferente. E há alguma nascerra mal, que é essa que é pior. Mas isso também deve, mas isso deve estar associado a um determinado tipo de pessoas, não? Ah, ou então há ser a quem? Nem aqueles animais que estão ali. Isso não pode ser, pois é o ser humano, é o ser humano. Até aí onde é que estão os tercos? Ah já o tem ali. E o que é que vai pôr aqui na terra? Olha, tem ali favas, tem ali ervilhas. Favas? Favas. Então também vai plantar chouriço de sangue e vai plantar também entrecosto então. Vai plantar o quê? Entrecosto? Ah não, isso nem é, isso nem é, isso nem é aqui. Ah é, esta terra não dá entrecosto? Não, não, não. Não dá entrecosto, ela dá é nas costas. Ah, dá nas costas? Aqui não dá em costas, aqui não dá em costas. Não, estou a pôr esta merda lá para dentro. Quanto tempo vai chover. E eu vou ver se vou, mas é por aí o quarto tomate. Ter tudo, fazer tudo em farinha, está a ser, que é por causa de eu depois já poder labrar. Mas o caralho, foda-se o tempo está a marchar. As tuas favas é agora e depois não há para comeres? Oh, 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 favas é de maio. É em maio? É. Ah, então tenho que ir abaixo ao Adão e encomendar o entrecosto para maio. É para estar a chover, a gente acaba a conversa amanhã. Esta chuva é boa ou não? Esta chuva é ótima, isto é urro. Ah, é? É, é. Ah, vá, vá. Não vê que eu apaio tanto nabo com falta de alga. Ah, pronto, está bem. Está bem. Já percebi. Está bom, está bom. Então, olha, este nabo vai-se embora. Vai, até logo. Ai, caralho. Já pensou em dar um destino a tudo o que os seus filhos deixaram de usar? Arrume e ganhe espaço em sua casa. Liberte-se dos artigos que os seus filhos já não usam e dê-lhes uma nova vida para que sirvam outras crianças. Adquira outros artigos, novos ou quase novos, a preços muito simpáticos. Vem à Top 102 na Avenida Xabi Pinheiro, número 26, no centro de Mãe Martins. Vejam este da lavandaria Gota Limpa. Onde é que fica? Olha, fica na rua 5 de Outubro, número 71, São Carlos Mãe Martins. E até está ali o telefone, se vocês quiserem ligar. Está ali.